Olá pessoal, aqui estamos com o Devocional Gente Amiga para este dia. E continuamos então o capítulo 2, hoje os versículos 2 a 8, onde está escrito assim Havia em Jerusalém, judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. 4. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, Acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, coisas interessantes acontecem quando ficamos perplexos com algum acontecimento, com alguma realidade diferente. Não é verdade? Então imaginem aquelas pessoas, centenas, talvez milhares, de estrangeiros, de outras raças, mas que tinham devoção pelo Deus de Israel, ouvindo agora explicações acerca de Jesus Cristo em sua própria língua materna, ali em Jerusalém, capital de Israel. Então vejam que o Espírito Santo capacitou aquelas pessoas para algo que deveria ser feito ali naquele momento e para aquelas pessoas que lá estavam. Algo excepcional. E se estivéssemos lá, ficaríamos perplexos também. Mas vejam que nenhuma dessas pessoas que foram usadas pelo Espírito Santo se enalteceu por causa disso. Pelo menos, não havia sentido, porque eles foram capacitados pelo Espírito, como vimos ontem. Então, meus irmãos, uma coisa é certa. A ação do Espírito Santo não é para exaltar ninguém. Pelo contrário, é para dar força, coragem, condições de uma pessoa fazer aquilo que, para ela, seria impossível, mas que, para Deus, não é impossível. É possível. Então vejam que também nós precisamos ficar atentos quando Deus quer nos usar para outros ficarem perplexos. Vejam que ali no meio, no capítulo, no versículo 5, o pessoal começou a dizer assim, poxa, né, mas esse pessoal, 7, aliás, né, esse pessoal aí não é galileu, hein? Ou seja, de uma região que era menosprezada, que não valia nada para o povo de Israel, esse pessoal aí não é galileu? Como é que eles estão falando em nossa língua? Ou seja, os caras são semi-ignorantes, semi-analfabetos, como é que eles estão falando a nossa língua? Porque foram capacitados por Deus, pela ação do seu Santo Espírito. Então, se Deus pôde usar aqueles homens do jeito que eles eram, por quê? Ele não quer nos usar hoje também? Eu creio que quer. Vamos orar. Obrigado, querido Deus, que podemos contar com a Tua sabedoria, com a Tua visão do alto para as coisas que acontecem aqui embaixo. Muitas vezes nós nos confundimos. Corremos atrás das coisas que não nos pertencem e deixamos de lado as coisas que nos pertencem. Nos dá entendimento, Senhor, e sabedoria em saber fazer a Tua vontade. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Então, gente e amiga, obrigado pela companhia de vocês. Amanhã, se Deus o permitir, estaremos aqui mais uma vez. Fiquem bem, fiquem com Deus. Um grande abraço.